e veja como é fácil chegar no templo agora do amanhecer hospital do subúrbio tanto quando você vem de carro como quando você vem de ônibus você tem aqui o hospital do subúrbio bem em frente ao hospital do subúrbio você tem a torre lá no fundo tá vendo ela tá bem em frente ao hospital então se você vem de ônibus você vai descer naquele ponto de ônibus ali na frente do hospital tanto de carro como de ônibus você vai chegar aqui na frente do hospital aqui é o boteco do lanche tem essa entrada aqui essa ruazinha com a torre lá no fundo então se você vier de ônibus você desce no ponto e volta para entrar nessa ruazinha se você vem de carro quando você chega aqui você vai ver a rua a torre bem em frente ao hospital você vai entrar nessa rua aqui e você vai em direção à torre a torre bem em frente tem a ruazinha aqui que é um local bem tranquilo local já tem uma comunidade aqui local tranquilo as pessoas aqui não tem não tem problema tem violência não tem nada aqui é um lugar bem tranquilo aí tanto de vindo a pé como vindo do carro você vai vim em frente à torre não tem erro agora eu estou aqui bem em frente à torre mas bem em frente à torre mesmo é só virar para a esquerda da torre você já vê lá o portão do tempo é bom então você vira a esquerda da torre a torre aqui de novo tem um prédiozinho do lado da torre você vai ali ó o tempo já está lá no fundo tá vendo muito fácil na rua aqui ó que é a primeira construção primeira casa aqui da rua é o tempo portão enorme e aqui a rua tá vendo do lado esquerdo da torre chegou no hospital entra na rua em frente ao hospital do lado do boteco lanche vem e aqui você tá muito fácil chegar no tempo aqui ó que é o tempo 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 que é o